Música Há cinco anos, essa dentista começou a deixar de lado os instrumentos convencionais que usava para os tratamentos dentários de seus pacientes para cuidar da beleza do rosto deles. A aptidão pela estética facial sempre foi grande e pôde se tornar um trabalho de fato, desde que o Conselho Federal de Odontologia liberou que esses profissionais atuassem dessa forma. Dentro da odontologia, quando começou a se falar em harmonização facial, sempre gostei muito do cuidado, de deixar as pessoas mais bonitas. Então eu comecei, comecei a fazer botox, comecei a fazer minhas clientes. As clientes gostaram do meu trabalho, comecei a dar sequência com outros cursos. E é isso, a harmonização facial, eu acho que ela é muito sedutora, encantadora. Os resultados são muito bonitos, né? E você poder contribuir para o teu paciente, para deixar ele melhorar a autoestima, devolver o bem-estar. Eu acho que não existe nada mais gratificante do que isso. Em 2014, a Michelle começou a se dedicar àquilo que realmente gosta, a área da beleza. Fez cursos de aplicação de toxina botolínica, ácido hialurônico, aprendeu mais de 10 diferentes técnicas. Hoje, a harmonização facial representa 70% dos atendimentos dela. Por entender que os dentes são parte fundamental de um rosto bonito, ela não abandona os procedimentos tradicionais. A harmonização facial, ela começa pelos dentes, então assim, tem que ter uma estrutura, os dentes têm que estar alinhados, bonitinhos, para assim, aí você partir para uma harmonização facial na face do paciente, né? Então se a gente não tiver estrutura interna, não tem como você cuidar do externo. Começa lá dentro e depois vai refletir aqui fora. Por ser uma das pioneiras a desenvolver esse trabalho na região, ela recebe clientes de 12 cidades vizinhas, atende de 60 a 70 pessoas por semana e calcula que tem uma média de 500 clientes que estão sempre fazendo algum procedimento. Primeiro, ela faz uma avaliação e vai aos poucos melhorando o contorno, diminuindo as linhas de expressão. Trabalho que pode levar alguns meses. A Evelyn já fez várias pequenas alterações no rosto. Melhorou o contorno, diminuiu as linhas de expressão. Mas sempre de olho na naturalidade. Realmente é algo que eu sempre me preocupei muito de não perder a minha identidade, de continuar sendo quem eu sou, mas realmente buscar essa melhora, né? Na clínica, os pacientes têm procurado bastante também outro serviço que está em alta, as lentes de contato dental, que prometem um resultado incrível em poucas semanas. Pacientes com dentes desalinhados, dentes tortos, dentes escurecidos, pacientes que não gostam do formato, da coloração, essas são umas das indicações principais para as lentes. Então a gente avalia o paciente. Na primeira sessão a gente faz uma sessão de fotos com o paciente, entrevista ele para ver bem certinho quais são as queixas dele. E eu faço uma moldagem, mando para o laboratório fazer um enceramento digital. Vem essa peça, a gente molda e coloca no paciente. O paciente aprovando. Nessa mesma sessão a gente já faz os preparos. E na terceira sessão, na terceira consulta, vem as lâminas para a gente cimentar. Fica pronto o definitivo já.